E aí galera, beleza? Eu me chamo Joseph e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o erro que apresenta no Free Fire quando você tenta logar às vezes, que é o seguinte. Download file de bcause you might not have pusher.xapp. Ignorem o meu inglês, eu não sei ler inglês de maneira nenhuma, estou aqui apenas lendo por cima mesmo. Vocês ignorem totalmente. A gente tentou traduzir isso aqui no tradutor do Google e a gente encontrou mais ou menos isso. Você não comprou o aplicativo e tem que comprar o aplicativo para baixar novamente, sendo que o aplicativo é de graça e tal. Isso aqui acontece às vezes também quando você tenta mexer em alguns arquivos para usar algum tipo de hacker. Não que eu esteja insinuando que você usou algum hacker, longe de mim, isso. Mas eu vou explicar isso para vocês mais na frente. Agora eu queria pedir para você já ir se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito. E pedir também para você deixar aquele like maroto no nosso vídeo, porque inscrito mito, deixa o like. Então vamos lá. Eu vou te explicar exatamente por que que apresentou esse erro no teu game, no teu Free Fire ele não está entrando e te ensinar a solucionar ele. Muitas das vezes você está com pouco espaço no teu telefone. Então você visita aqui algumas pastas e acaba deletando algumas sem mesmo saber para que serve. Por exemplo, aqui na pasta Android tem uma pasta chamada OBB. Dentro da pasta OBB vai ter algumas pastas. Por exemplo, aqui vai ter as do Facebook, essa com o Snipe Android e tal. Aqui também teria a do Free Fire. Eu cheguei a apagar a pasta do Free Fire para no meu game apresentar esse erro e eu estou mostrando para vocês. Então, se você apagou justamente a pasta do Free Fire, vai apresentar este errinho. Então você não deve mexer na pasta OBB e deletar nada que tem lá, pois são muito importantes para o funcionamento dos aplicativos no teu telefone. Então, o que você faz para solucionar o problema, já que você já deletou e já era? Você simplesmente vai na Play Store, pesquisa novamente aqui por Free Fire. Pesquisamos por Free Fire novamente. E quando você pesquisa aqui por Free Fire, vai ter a opção desinstalar e abrir. Você clica na opção desinstalar, tem um ok. É claro que você vai ter sim que desinstalar o teu game. Independentemente, você vai ter que desinstalar o seu game. E se você deletar novamente a pastinha lá na pasta OBB, você vai novamente enfrentar este problema. Então, eu aconselho você a não deletar nenhuma pasta lá dos arquivos da OBB, ok? Então, simplesmente clique em instalar. Clicamos aqui em continuar. E aguardamos aqui baixar o game no nosso telefone novamente. E como eu falei para vocês, nosso jogo terminou de baixar. Agora eu vou estar clicando aqui em abrir. Vamos aguardar aqui o nosso jogo abrir. Ao baixar ele, automaticamente vai criar novamente a pastinha lá nos arquivos do OBB. Onde você deletou e talvez não se lembre. Está carregando aqui a logo da Garena. E é só clicar aqui em confirmar. Permitir. Permitir novamente. Clica em permitir tudo. E veja aqui que não apresentou o erro. E já está carregando. Está pedindo aqui para baixar os arquivos adicionais e tal. A gente está baixando eles. E, Mito. Se você conseguiu solucionar o seu problema através desse vídeo. Sei que pode ser um vídeo simples para muitas pessoas. Mas, se você conseguiu solucionar o seu problema. Estava precisando e conseguiu. E ainda não é inscrito no nosso canal. Eu peço humildemente que você se inscreva. E peço também que você deixe aquele like maroto no nosso vídeo. Então, é nóis, mano. Tamo junto. E se você não tinha sua conta vinculada ao Facebook ou ao VK. Sinto muito, você perdeu sua conta. Caso sua conta seja vinculada ao Facebook ou ao VK. Basta você estar entrando e jogando normalmente. Caso você jogue aí no modo visitante. E deseja, então, vincular sua conta ao Facebook ou ao VK. Aí no nosso canal vai ter dois vídeos ensinando a fazer isso. Então, é só você estar olhando o vídeo. E vinculando sua conta ao Facebook ou ao VK. Então, é nóis. Se não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Valeu e fui.